Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Agora que você somou suas contagens, pode determinar seu tipo de corpo. Embora só existam três doshas, lembre-se de que o Ayurveda os combina de dez maneiras diferentes para chegar a dez tipos de corpos distintos. Se uma das contagens for muito superior às outras, você é provavelmente um tipo único de doshas, vata ou pita ou kapa. Você é definitivamente de um único tipo de doshas se sua contagem mais elevada for duas vezes maior do que a segunda. Por exemplo, vata, 90, pita, 45, kapa, 35. Nos tipos únicos de doshas, as características do doshas são extremamente evidentes. Seu segundo doshas, mais intenso, poderá ainda se manifestar em suas tendências naturais, porém será muito menos nítido. Se você é um tipo de dois doshas, os traços dos seus dois principais doshas serão predominantes. O mais elevado se manifesta primeiro no seu tipo de corpo, mas ambos são levados em conta. Quase todas as pessoas são tipos de dois doshas. Um tipo assim poderá ter a seguinte contagem final, vata, 80, pita, 90, kapa, 20. Se essa fosse sua contagem, você se consideraria um tipo pita, vata. Se suas três contagens forem praticamente iguais, você pode ser um tipo de três doshas. Agora que você somou suas contagens, pode determinar seu tipo de corpo. Embora só existam três doshas, lembre-se de que o Ayurveda os combina de dez maneiras diferentes para chegar a dez tipos de corpo distintos. Não obstante, este tipo é considerado o mais raro de todos. Verifique novamente todas as suas respostas ou peça a um amigo que acompanhe suas respostas com você. Além disso, você pode reler as descrições de vata, pita e kapa para ver se um ou dois doshas se mostram mais proeminentes na sua estrutura. Os três doshas e suas características. De acordo com o Ayurveda, conhecer nosso tipo de corpo é o primeiro e mais importante passo em direção à boa saúde genuína. Isso é especialmente verdadeiro quando lidamos com o vício. Embora os três doshas precisem estar presentes para sustentar a vida, eles raramente estão presentes em iguais proporções em qualquer indivíduo. E é crucial determinar se vata, pita ou kapa é sua principal influência. Ao compreender seu doshas dominante, você pode descobrir as áreas nas quais você pode se tornar mais vulnerável quando está sob um estresse físico ou emocional. E você também pode determinar que tipos de atividades e mudanças em seu estilo de vida podem ajudá-lo melhor a restaurar o equilíbrio na mente e no corpo. Vata A semelhança do vento da pradaria, vata está sempre em movimento, sempre se modificando, sempre mudando de direção. Os indivíduos do tipo vata são muito mais variáveis do que os do tipo pita ou kapa e é muito mais difícil prever seu comportamento de um dia para o outro. Explosões de alegria, tanto mentais quanto físicas, surgem de repente nas pessoas do tipo vata. Para depois desaparecerem com a mesma rapidez, seja caminhando, comendo ou decidindo quando irão dormir, as pessoas do tipo vata são sistematicamente incoerentes. Essa variabilidade também está presente na digestão, na disposição de ânimo, nas emoções e no estado geral de saúde das pessoas do tipo vata. Os indivíduos do tipo vata são particularmente vulneráveis, por exemplo, a doenças leves como gripes e resfriados. Características do tipo vata Constituição física leve e magra Executa rapidamente as atividades Fome e digestão irregulares Sono leve e interrompido Tendências a ter insônia Entusiasmo, vivacidade, imaginação Excitabilidade, disposição de ânimo variável Capta rapidamente novas informações Mas também esquece rápido Tendência a se preocupar Tendência a ter prisão de ventre Fica cansado rapidamente Tendência a se esforçar demais A energia física e mental se manifesta aos arrancos É extremamente vata Sentir fome a qualquer hora do dia ou da noite Amar a agitação e as constantes mudanças Ir dormir em horas diferentes a cada noite Pular refeições e ter hábitos irregulares de um modo geral Digerir bem a comida em um dia e mal no outro Andar depressa Ter crises emocionais de curta duração E que são logo esquecidas Pita A semelhança de uma chama vermelha A qualidade que define pita é a intensidade Essa associação com o calor é óbvia, inclusive Nas características físicas dos indivíduos do tipo pita Que frequentemente são ruivos e têm a pele rosada As pessoas do tipo pita são ambiciosas E frequentemente impetuosas Com um estilo audacioso de autoexpressão E a tendência de discutir quando desafiadas Quando equilibrados Os indivíduos do tipo pita são afetuosos E um rosto que reluz com calor e felicidade É característico desse dosha É somente quando o estresse, a alimentação inadequada Ou outra influência desequilibradora Entra em ação Que o lado agressivo e crítico da natureza de pita Começa a se impor Características do tipo pita Constituição física média Força e capacidade de resistência médias Pele clara ou rosada A miúde sardenta Aversão ao sol e ao calor Personalidade empreendedora Intelecto aguçado Aprecia os desafios Fala precisa e articulada Não consegue pular refeições Cabelo louro, castanho claro ou ruivo É extremamente pita Ficar faminto se o jantar atrasar meia hora Viver em função do relógio E detestar desperdiçar o tempo Acordar a noite sentindo calor e sede Assumir o comando de uma situação Ou sentir que deveria fazê-lo Ter um andar determinado Aprender através da experiência Que as outras pessoas às vezes o acham por demais exigente Sarcástico ou crítico Kappa Kappa é o dosha mais calmo e mais estável E ele se desequilibra com muito menos facilidade do que vata ou pita Kappa confere estrutura e capacidade de resistência à fisiologia E essas características são óbvias Na constituição atarracada de muitas pessoas do tipo Kappa Ou indivíduos do tipo Kappa São serenos e otimistas por natureza Eles custam a ficar com raiva E preferem considerar todos os pontos de vista Antes de adotar uma posição particular Quando desequilibrados, contudo Eles podem se tornar apáticos e indecisos Tanto o exercício vigoroso Quanto uma alimentação que combata a tendência natural Dos indivíduos do tipo Kappa Ao excesso de peso São benéficos para eles Apesar desses aspectos vulneráveis O Ayurveda descreve as pessoas do tipo Kappa Como extremamente afortunadas Elas são naturalmente carinhosas e atenciosas E sua força física inata Fornece proteção contra todos os tipos de doenças Características do tipo Kappa Constituição física sólida e poderosa Grande força e resistência físicas Energia uniforme Movimentos lentos e graciosos Personalidade tranquila e relaxada Custa a ficar zangado Pele fria, suave, espessa Pálida e frequentemente oleosa Custa a captar novas informações Mas depois que as assimila Costuma retê-las bem Sono pesado e prolongado Tendência para a obesidade Digestão lenta Fome moderada Afetuoso, tolerante Magnânimo Propensão para ser possessivo e condescendente Extremamente capa Ficar ruminando as coisas durante um longo tempo Antes de tomar uma decisão Levantar devagar Ficar na cama um longo tempo E precisar tomar um café logo que acorda Ser feliz com o status quo E preservá-lo apaziguando os outros Respeitar os sentimentos das outras pessoas E sentir por elas uma empatia genuína Buscar conforto emocional na comida Ter movimentos graciosos Olhos lânguidos e um andar deslizante Mesmo quando gordo Vamos discutir na segunda parte Alguns dos comportamentos de vício mais comuns Prestando uma atenção especial Ao relacionamento entre os vícios específicos e os doshas Como o vata desequilibrado é responsável por atos impulsivos E pela instabilidade nervosa Acalmar esse dosha é particularmente importante No controle do comportamento de vício Um pita desequilibrado É a base da sensação exagerada de autocontrole Que alguns viciados atribuem a si mesmos Inclusive convicções do tipo Consigo parar quando quiser Ou posso beber quanto quiser sem sentir nada Os indivíduos do tipo Kappa Por outro lado Frequentemente são capazes de suportar Mais do que as outras pessoas O abuso de substâncias Este fato Aliado à tendência natural de Kappa Para a inércia E para ser lento em mudar Transforma às vezes Em um desafio O tratamento dos indivíduos do tipo Kappa Insisto fortemente Em que você leia todos os capítulos da segunda parte Mesmo que não tenha um envolvimento pessoal Com um vício específico Obter um insight dos comportamentos de vício Que são um tanto diferentes do seu Pode fornecer um valioso senso de perspectiva Também pode ajudá-lo a compreender Os sentimentos das pessoas não viciadas Amigos, familiares ou colegas de trabalho Quando eles têm que lidar com o complexo fenômeno psicológico do vício Apesar do fato de este estar bem distante da experiência deles A terceira parte oferece estratégias específicas Para acalmar o desequilíbrio de Vata Que é básico para todos os vícios Tão logo isso tenha sido alcançado O equilíbrio do seu sistema pode ser restaurado como um todo Você pode começar a vivenciar a verdadeira alegria da vida Que frustra sem esforço o comportamento de vício Embora as informações contidas neste livro Possam representar um grande benefício Esteja consciente de que elas Não se destinam a substituir os cuidados profissionais No tratamento de problemas de saúde potencialmente graves O vício se origina da combinação de fatores pessoais, ambientais e sociais Ao mesmo tempo que insisto Que você assuma a responsabilidade pela sua saúde Também alerta o que permaneça consciente De influências que podem estar além do seu controle E pode nem mesmo ter consciência De qualquer modo, consulte seu médico Antes de empreender qualquer novo programa de alimentação Ou exercícios Como os descritos na parte 3 deste livro Isso é especialmente importante Se seu estado de saúde estiver enfraquecido Após um prolongado comportamento de vício Esta é mais uma edição Do canal Livros Falados Voz Humana Que o bem, o bom e o belo Se multipliquem em benefício das criaturas Deix donner sa estas placas A segurança Pra você A